O Senhor está dizendo aqui neste comando, prepare, ô glória, a casa vai ser organizada. Aquilo que está fora do lugar, eita, é forte essa palavra, é profética filha, é profético homem de Deus. O Senhor está dizendo, aquilo que se encontra fechado, ou seja, a casa que está desorganizada, Deus vai colocar no lugar, te prepara, o Senhor está dizendo assim, vou fazer um rebuliço forte, vou fazer um rebuliço forte num recinto para te beneficiar, prepare, o Senhor está dizendo, eu sou contigo, eu tenho te prometido que eu vou mexer no negócio, aonde tu não pode mexer, Deus está dizendo, eu vou mexer, aonde tu não pode fazer, Deus está dizendo, eu vou fazer mulher, tu chorou, tu dissesse, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, Senhor, toma aquela providência, prepare, o Senhor está dizendo assim, eu vou mexer nas cartas, eu vou mexer no baralho, eu vou arrancar o que está fora do lugar, o que está no empecilho, canta.